Olá, mais um momento Life Break. Esse momento eu criei para você poder olhar por uma questão, olhar para uma pessoa e ressignificar algo que para você é importante através das falas sistêmicas. Então eu peço que você faça esse movimento num lugar reservado, num momento de introspecção. Eu me conecto a você. Pense na sua questão. Eu acabei de misturar aqui meu baralho de falas sistêmicas e vou tirar então uma carta para a sua questão. Eu sigo para a minha vida com o que é meu. Muitas vezes nós carregamos pesos que não são nossos, né? Nós queremos cuidar da vida da mãe, do pai, do marido, dos irmãos, da família, né? Muitas vezes dentro de uma empresa a gente quer ser responsável por tudo. Bert dizia que nós queremos curar a todos. Então nós damos demais. Quando nós fazemos o movimento da constelação, olhamos as dinâmicas do equilíbrio entre dar e tomar, ressignificamos as dinâmicas que estão em desequilíbrio, que a gente chama de emaranhados. E a pessoa entra exatamente nesse momento em que ela se conecta com ela mesma, capaz de andar com a sua vida somente com o que é seu. Então a gente usa muito essa fala. Eu sigo para a minha vida somente com o que é meu. Isso faz você caminhar para a vida com mais autonomia e individualidade, com leveza e com equilíbrio de troca.